Olá pessoal, esta é a sua web cultural levando o que há de melhor, levando para você entretenimento, informações, aqui a gente se interage com tudo. Hoje eu estou com a dona Lúcia aqui que está procurando, procurando parentes, parentes da avó dela que ela não conhece, a senhora conhece? Não. Então, boa noite dona Lúcia. Boa noite. A senhora poderia falar quem a senhora procura? Olha, eu não sabia de notícia sobre a minha avó, mas eu estava conversando com a senhora na feira lá em Andaraí, ela falou, olha, tem parente de sua avó sim, no lugar que chama Biraitá, ou então está no Capim Grosso. Sua avó era uma pessoa clara, chamava Eufrosina do Santo, casada com Henrique do Zé do Santo, morou também na região do Moreno. Se tiver algum parente dela, que minha avó já é falecida, eu gostaria de conhecer. E a minha mãe vai ficar muito contente de saber que tem parente da mãe dela. Então, logo que eu estou aqui na Bahia, esse tempo todo procurando, então eu gostaria de encontrar. Olha, gente, ela reside hoje, no momento, está em Andaraí, mas ela nasceu e se criou na cidade de Chantobriã, no Paraná. E ela está procurando parentes da avó dela, que dizem que é daqui de... Da região. Da região. E para quem não sabe, o Biraitá é município da cidade de Andaraí, na Chapada Diamantina, aqui na Bahia. Esse Capim Grosso, que eu não sei onde que é também. Capim Grosso? É. Tem parentes também lá em Capim Grosso? É, da minha avó. Eufrosina do Santo, foi casada com Henrique do Zé do Santo. Então, minha avó teve a minha mãe, chamada Osisa Santos, tio Nilson, né? O Manuel, que o povo chamava ele Caboquinho. Teve outro irmão da minha mãe, que mora em Brasília, que se chama Raimundo. Meu tio Raimundo disse que tem foto da minha avó, mas eu nem conheço ele também. Certo. Esse Raimundo mora em Brasília. É, que é filho da minha avó, Eufrosina do Santo. Eufrosina. Ele era uma pessoa clara, tinha olhos verdes. Certo. E você nem que ano, mais ou menos, que a senhora soube? Que tem parente dela lá em Biraitá? Certo, sim. Ah, semana passada. Ah, semana passada. Semana passada eu falando com a mulher, a mulher, eu fiquei sabendo, uma mulher, minha amiga, me contou que tem parente da sua avó lá em Biraitá e Capim Grosso, mas eu não sei onde fica isso. Capim Grosso é depois de Jacobina. Eu não sei onde é não. É depois de Jacobina, aí é naquela, é na região muito boa e é uma cidade muito grande, né? É, Capim Grosso fica, Capim Grosso é norte da, parece que fica já no norte da Bahia. Eu não conheço, quase não conheço mais nada da Bahia. É uma cidade, cidade muito boa, eu conheço Capim Grosso. E a senhora, a senhora não tem nome mais de ninguém, assim? Não, a senhora, é dos meus tios, né, que eu conheço, o tio Manuel, que eu chamava ele de Caboquinho, lá no Moreno, que estava na Serraria também. Esse meu tio Nilson também trabalhou na Serraria. Mas quando ele foi, é moço, que eles pegaram a idade, eles foram embora pra São Paulo, os dois. Aí, de lá, eles foram pra Paraná. Então, nós vivemos no estado do Paraná, porque o tio Nilson veio buscar nós pra lá, né? Então, eu vivi toda a vida no Paraná. Então, eu quero conhecer, né? Acho que minha mãe, nem a minha mãe conhece o parente da mãe dela. Certo. E se eu encontrar, minha mãe vai ficar muito contente. A sua mãe tem hoje quantos anos? Minha mãe tá quase com 80 anos. Quase com 80 anos, seria uma beleza encontrar, né? É, nossa, ela parece, quem vê ela assim, parece que ela tem uns 60, né, Rosa? Ela é bem conservada. Pessoal, olha, vocês estão vendo aqui uma coisa muito importante, estão assistindo aí agora, nesse momento. Isso chama-se solidariedade e comunicação em cadeia. Se você pegar, nesse momento, depois que você terminar de assistir este vídeo e você compartilhar com seus contatos, eu tenho certeza que algum parente, alguma pessoa que está aí presente, assistindo nesse momento também, vai identificar com essa história e vai se interessar. É o papel da web cultural e é o papel do YouTube, que eu acho que alguns canais, mais canais também do YouTube, tem que fazer esse tipo de trabalho, buscar pessoas que estão desconhecidas uns dos outros, parentes que estão sumidos lá pelo Brasil, pelo exterior e tem tanta vontade de conhecer, né? E por que você não fazer isso aqui agora? Você pegar e compartilhar esse vídeo. Se inscrevendo também aí, porque a gente vai mandar muito mais vídeo aí pra vocês. tem a certeza disso, viu? Busque transmitir essa informação aí pra todas as pessoas, tá bom? Muito obrigado a todos. Se você se interessou, se inscreva no canal. É o Web Cultural, levando a informação pra vocês, levando a cultura até você. Muito obrigado e até a próxima. Música 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 Música